Uma ossada humana foi encontrada em um local ermo de um condomínio próximo a um bambuzal na cidade de Caratinga. A polícia civil e os militares estiveram nesse local. De acordo com um perito, inicialmente o crânio da vítima estava intacto, os demais ossos fragmentados e espalhados. Ainda não foi possível constatar o sexo e definir desde quando o corpo estava nesse lugar. Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Caratinga.